Música O Portal Joinville está hoje na rádio 89FM Dizem as boas línguas que é o tempo todo em primeiro lugar E por que a gente está aqui? Por que o Portal Joinville está aqui hoje na 89FM? Para falar de um evento muito importante É um evento que realmente vai mexer com muita gente na cidade E tem sim seu grau de importância Embora seja uma festa Lógico que a gente também promove festas e eventos importantes Quem nunca ouviu pela manhã, às 11 horas da manhã O programa com muito tereco-teco e balacubaco Antes da maionese e depois da missa Ou então depois da missa e antes da maionese Que é o Chora Cavaco do nosso querido Ney Rosa Então é por isso que a gente está aqui para falar hoje Desse evento, o Encontro de Pagodeiros E o cara que vai falar, principalmente apresentar esse evento Está aqui com a gente, é o 02 do Chora Cavaco Até porque o 01 é o Ney O 01 é o Ney O 02 está aqui hoje a voz do Chora Cavaco O que a gente vai ter nessa sexta-feira? Clayton Bernardes dos Santos O que a gente vai ter para poder apresentar para essa galera do Portal Joinville Que está acompanhando e que acompanha também o 89FM Primeiramente, satisfação receber a equipe do Portal Joinville Aqui no 89FM E as portas estão abertas para vocês Sempre que quiser, cheguem para cá Olha, o Encontro de Pagodeiros é um evento Que tem a marca do Chora Cavaco já nos últimos três anos E essa edição dessa próxima sexta-feira Ela é muito especial porque ela é em prol do Ney Rosa A gente está juntando aí todo o investimento de bilheteria Para ajudar na cirurgia que ele acabou fazendo na garganta Para ficar zero bala, 100% e voltar para o nosso Chora Cavaco o quanto antes Estamos com saudade já É verdade, a gente está com saudade da voz A voz poderosa do Ney Rosa todo domingo de manhã E o pessoal que quer ir lá no Big Bowling nessa sexta-feira É 23h30, parece que é pontualmente O negócio vai começar, se chegar atrasado já vai perder a primeira banda Como é que faz, principalmente para adquirir ingresso Como é que vai funcionar toda a logística desse grande evento que eu encontro em Pagodeiros? Pergunta muito interessante, Juliano Porque é o seguinte, a festa vai começar logo cedinho já A partir das 8h da noite, teremos a escolha da Rainha do Carnaval 2014 Aqui em Joinville no Big Bowling Então, portas abertas do Big Bowling Você pode escolher a Rainha do Carnaval, ajudar na votação, aquela coisa toda A partir das 11h da noite, Juliano A gente fecha a porta, começa a cobrar o ingresso Bonitinho para o encontro de Pagodeiros E como você falou, pontualmente às 11h30 Religiosamente, aquela coisa britânica A gente já tem o de presença no palco Para fazer a primeira apresentação com os convidados A festa, ela tem três grupos A gente vai ter a apresentação do grupo Que Beleza A apresentação do grupo Samba Vibe E a apresentação do grupo De Presença Por quê? Porque esses três grupos vão comandar a festa com os 13 vocalistas convidados Ou seja, são 15 atrações Por apenas um ingresso, você não pode deixar de participar de uma grande festa dessa daí, né? Olha, são tantas atrações Vou testar a tua cabeça agora Quem que vai estar envolvido nesse... Entre os hall de convidados aí? Conhece? Já lembra de todo mundo? Vamos lá Me ajuda com o dedinho aí, rapaziada Teremos as três atrações principais Samba Vibe, De Presença e Que Beleza Toco Pretinho Rodrigo Freitas Sandrinho do Tantan Tiaguinho Dona Márcia e Marcelão Paulo Júnior Gigi do Cavaco Alex do Grupo Encontro Vandinho do Grupo Ousadia É... Pô, gente Estamos chegando lá Estamos chegando lá A lista de convidados é gigantesca Eu já falei Do... Cara, é... Vai longe, vai longe o negócio aí Vai todo mundo E como é que vai funcionar, né, Juliano? Mais importante do que saber a ordem de quem vai ser primeiro e depois É assim, ó Sempre o grupo que tiver no palco Seja o Samba Vibe Seja o Que Beleza Ou de Presença Vai estar recebendo esses vocalistas Que vão cantar uma sequência de músicas Do seu repertório Pra rapaziada lá Então, assim, ó A festa, pra quem não foi em nenhum encontro de pagodeiros até hoje É uma festa que fica pra história Porque, assim É o grupo que você gosta no palco Recebendo um vocalista que você tem simpatia Que você gosta E que você já viu tocar em algum lugar E tocando aquilo que ele acha de melhor Porque ele só tem um espaço de poucas músicas Então ele vai fazer um repertório selecionadíssimo pra essa festa E, bom, realmente vale a pena mesmo E a gente, lógico, não pôde trazer todo mundo, né 15, 16, 20 pessoas aqui Dentro da sala Dentro daqui da 89 Mas a gente trouxe duas pessoas especiais Que estão aqui também Pra ajudar o Ney Rosa A gente trouxe dois Neys, né Tanto o Ney Soares Quanto o Ney Oliveira O Ney Soares De Presença Vai abrir Às 11h30 Mas primeiro eu vou te perguntar Das primeiras pessoas que eu tive contato Que me apoiou É um negócio que a gente tem que sempre prezar Pessoal que curte mesmo o pagode O samba É que ele é o ícone principal aqui nosso Do samba O cara que sempre ajudou Não só eu Mas como todos os grupos daqui Sempre abrindo as portas Da melhor maneira possível Então o que eu posso retribuir pra ele O que ele tá precisando Da ajuda que não só eu Mas todos os pagodeiros vão estar prestando É tudo de bom, de melhor Melhoras pra ele aí E a gente tá junto aí Pra fazer essa festa bacana Juntamente com a de Presença Que beleza E mais todos os convidados aí Vai ser uma festa bem bacana E vamos com tudo aí Com certeza Com certeza A galera vai agitar bastante Ele já trouxe a colinha dele aqui Pra ver se esqueceu de alguém Se esqueceu eu tô falando Bom Como é que funciona a cobrança de ingressos Já falamos que vai ser a partir das 23h 23h30 começa Quanto? Pra quem? Quem que pode? Manda lá Essa é a melhor parte, Juliano É o seguinte Meninas Vocês não pagam nada Até a meia noite Isso é bacana né Até a meia noite Mulheres não pagam Depois da meia noite Apenas 10 reais Preços populares Porque a nossa intenção Não é fazer uma festa Encher o bolso A gente quer encher a casa de gente Fazer o convite pra você Menina então A partir da meia noite Você vai pagar 10 reais Se chega antes Não paga nada E os meninos é o seguinte Pagodeiros Até a meia noite Das 11h até a meia noite Você vai pagar apenas 10 reais Passou da meia noite Daí é 20 reais Pra você participar dessa grande festa E eu já quero fazer Aquela ressalva né Esquecida rapaziada E esquecida a parte mais importante Pela primeira vez No encontro de pagodeiros Vai ter um DJ Comandando os intervalos Tudo Que é o nosso querido Gerson Jr DJ Gerson Jr E pra fazer a lista aqui Dos convidados Que eu tinha esquecido né Vamos fazer de trás pra frente Tiaguinho Rodrigo Budal do Pura Malícia Paulo Jr Scooby do Novo Sonhar Toco Pretinho Alex do Grupo Encontro DJ Gerson Jr Marcelão e Dona Márcia Do Beira Samba Rodrigo Freitas O Rodrigão Gigi do Cavaco Vandinho E Sandrinho Vocês mais gostam e mais sabem o que fazer Então vamos lá Isso aqui vai em especial Um trechinho de uma canção né Neizão Isso aí Que fala bastante Do que a gente gostaria de falar Com o nosso parceiro Ney Rosa Paizão Tamo junto Sexta-feira Se Deus quiser Essa festa vai ser maravilhosa Vamos lá A amizade Nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade Valeu Nem mesmo esse samba de amor pode nos resumir Quero chorar em rosa Quero chorar o teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Amigo Quero chorar Quero chorar teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Ney Rosa Esse é o Pai do Samba Com toda certeza O nosso paizão